Oi meus amores, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez aqui falando do amor de Jesus, mais uma vez aqui ao vivão com as minhas ovelhas lindas e o povo já tá começando a chegar aqui, Deus é bom, Deus é fiel e o cão não presta né, Deus ele é maravilhoso, sejam todos muito bem-vindos, amém, que Deus abençoe a vida de vocês, Juju meu amor, boa recuperação aí da sua cirurgia, amo sua vida, deixei um direct lá pra você Ju, meus amores, paz do Senhor, Tatiel e Cunha, ô glória, o povo tá chegando aqui, gente antes de mais nada eu quero agradecer o carinho de todos vocês para comigo tá, quero agradecer mesmo por cada mensagem, cada oração e eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, minhas ovelhas lindas que o Senhor me presenteou, me deu, Deus abençoe a vida de vocês, deixa eu falar algo da parte de Deus para o teu coração aqui, creia que Deus é o Deus do impossível, creia que Deus transforma vidas, creia que Deus opera milagres aonde ninguém opera, creia que Deus ele faz o sobrenatural, para nos dar vitória, não, você não vai ouvir a voz do contra, não, você não vai ouvir o que as pessoas falam para você, você vai guardar, você vai ficar com o que Deus te falou, pastora, mas Deus me falou e até agora ainda não aconteceu, não se aveste não, vai acontecer, não é no meu tempo, nem é no teu tempo, é no tempo de Jeová Deus, ele sabe o que é melhor para mim, ele sabe o que é melhor para você, comigo também não foi e não é diferente, ele me fez muitas promessas e agora ele tem cumprido algumas, mas muitas ele ainda não cumpriu e como é que é, a senhora desistiu, claro que não, e como é que é, a senhora se tristece, claro que não, eu estou esperando em Deus, tem o hino da harpa que diz, firme nas promessas do Senhor Jesus, eu não sei quando é que vai acontecer meu amor, o que ele me prometeu, mas eu sei que vai acontecer, eu sei, eu aprendi durante esse processo que eu tenho vivido com Jeová, que não é no meu tempo, é no tempo dele, quando a gente quer as coisas no nosso tempo, elas não acontecem, ansiedade atrapalha o trabalho de Deus em nossas vidas e eu quero lhe dizer mais, diga pastor o que é, vou lhe falar, senta nessa cadeira aí para me ouvir, muitas vezes a gente tem pressa, a gente fica agoniada, afobada, afobado e isso acaba atrapalhando o trabalho de Deus em nossas vidas, isso acaba nos causando danos, como assim pastor, eu não estou entendendo, a ansiedade vai nos causar danos meus amores, a ansiedade vai prejudicar o nosso emocional, a ansiedade nossa vai prejudicar o nosso sono, o nosso dia a dia, a ansiedade vai nos trazer doença, a tribulação na alma, eu já fui uma mulher muito ansiosa e Deus depois de muitas orações trabalhou em minha vida, porém eu ainda me considero uma pessoa ansiosa, mas eu tenho aprendido com Jesus esperar com paciência, como diz o Salmos 40, eu não sei a quanto tempo você está esperando o que Deus te prometeu, mas eu sei que eu tenho um Deus que eu te apresento aqui mais uma vez, mas eu já conheço esse Deus, não tem problema, eu te apresento de novo, porque todos os dias nós ganhamos experiência com Deus, nós conhecemos o Deus que nós servimos, preste atenção, eu não sei a quanto tempo você tem esperado, eu não sei a quanto tempo você tem orado, você tem clamado, tem orações minha que Deus, Ele ouviu, guardou e está trabalhando, ainda não colocou em minhas mãos, ainda não concretizou, você está entendendo? E já tem coisas que eu nem orei, que eu nem pedi e que Ele me deu, você está entendendo como Deus é? Não é no meu tempo, é no teu tempo, não é no meu tempo, perguntou o tempo, é no meu tempo de Deus, ah pastora, mas eu não aguento mais, eu vou desistir de orar, quer um conselho? Desista de desistir, pare agora com esse pensamento frustrado, diabólico, o diabo quer que você pare mesmo, o diabo não quer que você venha prosseguir, ele não quer que você venha galgar as promessas do Senhor para a tua vida, ele não quer que você venha alcançar as promessas do Senhor para a tua vida, mas eu quero lhe dizer, meu amor, que a partir desse momento agora você chegou aqui choroso, chorosa, você chegou aqui em um estado deporável, mas eu quero lhe dizer que agora após essas palavras da parte dos céus, você vai sair daqui mas que vitorioso, mas que vitoriosa, você não vai ouvir o que a voz do contra está lhe falando, eu acredito que você está dando ouvido a voz do contra, eu não acredito que você está ouvindo a voz do contra não, você sabe qual é o segredo para a gente continuar, eu vou lhe passar a receita desse bolo, você sabe qual é o segredo para a gente não parar, é a gente se fazer de cega, surda e muda, é a gente se fazer de cego, surdo e mudo, não olhar para as adversidades, fica cego para as adversidades, não olha o teu cenário, não olhe para a situação, é a gente dar uma de surdo, o que é dar uma de surdo, meu amor, pega essa aqui, é as pessoas disserem que você não vai conseguir, que eu não vou conseguir, que a gente não nasceu para ser mais que vencedor, mas é a gente fazer assim, eu boto o dedinho no ouvido, tapa seus ouvidos e não ouça, o que é a gente dar uma de muda, a pastora dá uma de muda, claro, você não vai retrucar as ofensas, você não vai debater com satanás nem com pessoas maléficas que se levantaram contra você, você não vai, se eu tivesse debatido com pessoas que se levantaram e se levantam contra mim, até o dia de hoje eu não estaria aqui, não estaria aqui, porque eu boto tudo no meu joelho e é papai que resolve, é papai que me justifica, é papai que se levanta do trono dele para poder me dar vitória e calar a boca dos meus opressores, é papai que se levanta para ferir aqueles que andam me zombando, me criticando, me caluniando, é papai, então pelo amor de Deus, da mesma forma que Deus faz na minha vida, ele vai fazer na sua vida, da mesma forma que Deus fez na vida daquele povo que ele cuidou, ele vai fazer na minha, na tua vida tenha calma, se faz de surdo, não ouve, não ouça meu amor, o que a voz do contra está te dizendo, você sabe, você tem noção de quantas pessoas disseram que eu ia parar, que era emoção, que era para poder eu ganhar a fama, que era para poder eu ganhar dinheiro, que era para poder eu me aparecer, que era porque eu não dei certo no mundo, que coisa de louco, e agora eu quero dar uma de crente disso, daquilo, porque eu quero me aparecer, você já pensou se eu tivesse estado ouvindo, você já pensou se eu fosse ligar para as críticas do povo, meu amor, eu não estaria aqui, porque o que eu ouço de crítica, pela minha aparência, pela forma que eu prego, pela forma que Deus me usa, ei meu filho e minha filha, eu já quero lhe deixar um recadinho da parte de Deus, eu não vim aqui para agradar ninguém, você não veio para agradar ninguém, você veio para cumprir o teu chamado, você não vai ouvir o que as pessoas estão falando a teu respeito, não vai, não vai, muitos vão se levantar contra a tua casa, contra os teus projetos, os teus sonhos vão tentar baganhar a tua chamada, mas você vai ficar com o que Deus falou para você, vai acontecer tudo o que o Senhor prometeu na minha vida, porém no tempo dele, não é no meu tempo, eu não estou nem aí, eu estou descansando em Deus, eu estou no Salmos 40, ei meu filho e minha filha, você não vai ficar com o que o povo Jesus falou, não fala, você vai ficar igual a Jairo com o que Jesus falou, como assim pastora, ei meu amor, pega essa aqui ó, Jairo vai ao encontro de Jesus, Jesus disse menino fique quieto, não se aveste não, fique tranquilo aí ó, na manha Jairo, eu vou com você para sua casa, sua filha não está morta, a sua filha ela dorme, Jairo, deixe de mim, Jairo, deixe de agonia, a tua filha ela dorme, se você tão somente acreditar em mim, Jairo, tu verás a glória do Todo Poderoso acontecendo aqui na tua casa, aí Jairo vira para Jesus e diz, pois então tá bom Jesus, eu vou acreditar em ti, pois então tá bom Jesus, se apressa aí um bora logo, aí Jairo fez aquela oração do Salmo 70, peça a ti Senhor, bora logo, aí vai Jairo com Jesus a caminho, só que quando chega no meio do caminho, vem aí ó, uma mulher sofrida, descartada da vida das pessoas, da sociedade, é, a mulher do fluxo de sangue, como assim pastora, aquela mulher estava padecendo há 12 anos, Jairo queria o milagre dele naquela hora, já depressa, naquele mesmo momento, mas Jesus disse, tá bom, bora, deixa ele achando que é do jeito que ele quer, e aí quando Jesus vai caminhando com Jairo, a casa de Jairo aparece, a mulher do fluxo de sangue, olha aí, aí Jesus atrasou o tiquinho, olha aí, o milagre de Jairo, mas quem lhe disse que Jairo desistiu, não desistiu não, Jairo disse, não tem problema não Jesus, eu já tô acreditando, eu já tô crendo, cure logo essa mulher aí, e bora lá pra casa, a Bíblia diz que antes de chegar na casa de Jairo, meu amor, aquela mulher do fluxo de sangue aparece, Jesus cura ela, e depois que Jesus cura ela, Jesus parte, a mil, ó, pra casa de Jairo, e aí Jairo guardou aquilo que Jesus disse, o que pastora me lembre, Jairo, menino, não se aveste não, fique em paz, eu lhe dou a minha palavra Jairo, a tua filha, ela não está morta meu filho, a tua filha Jairo, ela apenas dorme, Jairo segurou aquilo ali, primeiro ali, no meio do caminho, Jairo já aprendeu, que não é no tempo dele, é no tempo de Jesus, depois, Jairo aprende a guardar, o que Jesus falou, e a confiar em Jesus, havia ali uma multidão, que estava dizendo pra Jairo, Jairo, você é doido de acreditar nesse homem aí, estavam chamando Jesus de doido, de mentiroso, de falso profeta, não é assim comigo e contigo, tem problema não, Jesus se fazia de surdo, ó, não estou ouvindo nada, eu vim aqui pra cumprir o que o meu Deus me prometeu, eu vim aqui pra cumprir o que o meu Deus me chamou, então eu preciso cuidar das minhas ovelhas perdidas, eu preciso operar milagre na vida desse povo, eu não posso ouvir Jesus dizendo, o que essa multidão pensa de mim, eu não posso ouvir o que os fariseus pensam de mim, porque se eu der crédito pros que fariseus pensam, o que as pessoas maléficas e invejosas pensarem, eu tenho um povo pra cuidar, eu tenho uma obra nessa obra, eu não posso parar, é, Jesus, ele pensa assim, pensou igual a Nemias, Nemias quando viu aqueles homens, é, chamando ele pra poder matá-lo, pra poder destruir com Nemias, diz, ó meu amor, eu não posso ir aí não, eu não posso nem lhe dar ouvido, porque eu tô em uma grande obra e eu não posso parar, cê tá entendendo? Aí Jesus diz a mesma coisa, eu não vou dar ouvido aos fariseus, eu não vou dar ouvido a voz do contra, eu não vou dar ouvido aos críticos, aos difamadores, caluniadores, a gente é medíocre, porque eu tenho mais o que fazer, eu estou em uma grande obra lá em Acharam, na Gaiaxéria, e eu não posso parar, eu tenho um povo pra curar, eu tenho um povo pra libertar, eu tenho um povo pra ressuscitar, eu vou perder tempo com gente chifria de meia tigela? Eu não vou não, eu vou me importar com aqueles que ninguém dá nada, eu vou pegar aqueles no colo que ninguém quer nada, eu vou operar porque as minhas ovelhas são necessitadas e precisam de mim, e se eu parar no meio do caminho pra ouvir o que a voz do contra diz, o que é que o povo fala, eu não vou cumprir o que papai me mandou, né, assim, cê tem que pensar assim, viu meu amor, se você parar, escuta isso aqui, se você parar por causa de alguma situação adversa, ou por causa de alguém, eu já quero dizer, no meio do caminho tu vai ficar, a pastora, pra senhora é fácil, a senhora conseguiu chegar até aqui porque foi fácil, quem disse isso? Pra Paulo não foi fácil, pra Jesus não foi fácil, pra Josué ele quis pensar até em parar, ficou até meiro, Jesus disse pra Jeová, disse pra ele, ei Josué, aonde tu pisar na ponta dos teus pés, vai lá e pise porque eu vou pisar contigo, eu serei com você, não retroceda por causa do povo, o povo se levantou contra o ministério de Jesus, o povo se levantou contra o ministério, ah sim, eu vou falar de Josué, o povo se levantava o tempo todo pra poder parar o povo de Deus, mas quem diz que o povo de Deus é um povo fácil de se parar, não é não, a pessoa que se levanta contra o povo de Deus, ela se cansa, ela é vencida pelo cansaço, porque o povo de Deus de verdade, ele marcha, ele louva, ele adora, ele crê em qualquer situação, é, ele é igual a Ezequiel, no meu daquele vale de Onsequíssimo, o homem tava lá profetizando, eu aqui no meu desse vale horroroso que eu vivo, eu ando profetizando, guerreando, marchando, orando, eu ando esperando em Cristo, porque é assim que nós temos que viver, eu ando louvando o dia todo, meus vizinhos aqui não me aguenta mais, se pudesse montava uma bomba em mim, e me jogava pro outro lado do norte, cê não tá entendendo, porque aqui eu grito, eu pulo, eu rodo, eu sapateio, eu unjo o carro, eu saio no meu do caminho, vou ungindo meu carro, se eu tiver que entrar no manto, eu entro, eu dou glória, eu dou aleluia alto, eu boto louvor, eu pego o que Deus manda, eu não tô nem aí, cê tá entendendo? eu não tô nem aí pro que os outros vai pensar, eu não tô nem aí pro que os outros vai falar, eu não tô nem aí pro que vão achar, sabe por quê? Porque eu estou em uma grande obra e eu não posso parar, cê tá entendendo, meu amor, como Deus é lindo, então Jesus ele vai avante, Jesus ele vai seguindo, ele segue com Jairo, havia um povo ali que tava dizendo a Jairo, ô Jairo, a sua filha morreu, mas Jairo ele preferiu abraçar, ele preferiu guardar o que Jesus diz, quando Jairo chega com Jesus, na sua casa, Jesus olha pra menina e cura aquela menina, pega essa aqui, tinha uma multidão lá fora, tinha uma multidão do lado de fora da casa de Jairo, e já viu uma multidão atrás de Jairo dizendo pra ele que ele não ia conseguir, cê tá entendendo que muitas vezes vai se levantar uma multidão pra dizer que você não vai conseguir, pra te humilhar, pra te difamar, pra te caluniar, pra te criticar, são pessoas usadas por Satanás, vão levantar pessoas pra te zumbar, vão levantar pessoas pra dizer que não vai acontecer, pra orar contra, jejuar contra, pra fazer feitiço, vão fazer de tudo pras promessas do Senhor não serem concretizadas em sua vida, vão fazer de tudo, mas o que eu quero lhe dizer é o seguinte, se você tiver firme e forte com Jesus, como Jairo tava ali crendo, o teu milagre vai chegar, porém o que eu quero te dizer é, vou chegar mais perto pra tu entender, o que eu quero te dizer é, você não pode parar, não, você não vai poder ouvir a voz do contra, não, não vai, você não vai parar no meio do caminho, não vai, você vai prosseguir, Jesus nos deixou bem claro que não seria fácil, mas que nós tínhamos que ter de bom ânimo, Jesus venceu inclusive a morte, nós também vamos vencer, o que é que tá te causando danos aí, hein? o que é que tá atrapalhando você no meio do caminho pra você não galgar a terra prometida, não chegar na terra prometida, o que é que está acontecendo, o que está tirando o teu sono, hein? Nesse dia de hoje, Deus me trouxe aqui como profetiza dele nessa terra pra lhe dizer, aqui é Taivos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre toda a terra, eu quebro o arco dos fortes, eu corto as lances que emboscaram no fogo pra poder te dar vitória, aqui é Taivos, povo meu, porque eu ainda ajo a teu favor, eu pelejo a teu favor, eu ainda te dou vitória, porém você tem que entender que não é no teu tempo, é no meu tempo, porque eu sei que no meu tempo é melhor do que no teu tempo, essa tua ansiedade tá lhe atrapalhando, essa tua ansiedade tá lhe causando, e a partir de agora, toda dúvida, ansiedade, incerteza, o meu Deus ele tá jogando por terra, você não é o que as pessoas pensam ou dizem, o que elas pensam ou dizem a teu respeito, meu amor, não é problema teu, é problema delas, você é o que Jesus disse que você é, você será o que Jesus disse que você vai ser, quando ainda tava nos terreiros, numa vida de pecado, de calamidade, iludida pelo cão, e Jesus olhou pra mim e me disse que eu seria missionária dele, pastor e futura bispa, e olhe hoje onde eu tô, sem menos esperar, eu nem sabia, eu nem pedi nada, eu não pedi a túnica, mas ele quis me dar, você tá entendendo que quando ele olha pra mim e pra você, ele não nos vê como derrotados, ele não nos vê como um pó desvairado, ele nos vê como alguém que ele disse que nós seríamos o que? Um profeta, uma profetisa, um homem de oração, uma mulher de oração, mas pastor eu sou uma drogada, não tem problema, Jesus lhe ama, pastor eu sou um traficante Jesus que é você mesmo, pastor eu sou endemoniado, ei eu também já fui endemoniado, meu amor, não te preocupa não, porque Deus me trouxe aqui para falar aos José, esqueçam aqui, a túnica é minha, e eu dou a quem eu quero, comigo não tem tempo de crente, comigo ai xô labada gaiaxéria, não tem quem se levantem pra fechar as portas, porque eu não olho o tempo de crente, eu não olho se as portas estão fechadas, porque eu tenho a chave, eu abro e ninguém fecha, e eu fecho e ninguém abre, eu prefiro trabalhar na vida de alguém que tinha um mês de crente, mas que tem um coração com 30 e é quebrantado, no que na vida daqueles que tem 50 anos de crente, mas é o sepulcaiado, a palavra do Senhor vai dizer meu amor, que o sacerdote ali, ele já não ouvia mais a voz do Senhor, e quem ouviu foi um menino, um profeta de Deus, é o filho de Ana, quem é Samuel? Samuel ouve a voz do Senhor, porém o sacerdote ele não ouve, você está entendendo? Que Deus está tirando os Eli, os Orfinifinéas, que estão com a arca da mão, levando a presença do Senhor, de qualquer jeito bebendo, fornicando, fumando, fumando, na descaração, na parafernália, na prostituição, pra levantar os Davi, que ninguém dá nada, pra levantar os Samuel, que ninguém dá nada, que é menino, ou seja, que tem pouco tempo de crente, Deus já está fazendo grandes coisas comigo, foi assim, fecharam tanta porta, bateram tanta porta na minha cara, disseram que eu não ia conseguir, que eu ia retroceder, que eu ia ficar lá, ó, no mundão, que eu era fachada, aí, aí Jesus olhou pra mim, antes de eu passar e ouvir tudo isso, Jesus me disse, você é minha, ninguém lhe toca, ninguém lhe derruba, porque eu sou contigo, tenho eu pressa na tua terra, tenho eu pressa na tua vida, e operando eu, ninguém vai, aí ela impediu que eu tenho pra tua vida, eu vou, aí ela cala a boca de tanta gente, eu tenho pressa contigo, e olha, hoje eu aqui, quem é que diria? Pastora, primeiro ungida por Deus, depois ele levanta alguém pra ungir, alguém que ora, que consague pela minha vida, a gente, Deus é lindo, Deus vai sempre nos mandar reforço dos céus, Deus, ele vai sempre mandar reforço dos céus, as portas vão fechar na nossa cara, as portas vão ser fechadas na nossa vida, mas Deus, não tem problema, Deus abre e escancara portas ainda maiores, muita gente não quis orar comigo, não quis orar por mim, não quis me abraçar, não quis petear comigo, mas não tem problema, Jesus disse, sai daí, eu levanto outros, e Jesus levantou, quantas pessoas Deus mandou fazer acontecer na minha vida e não fizeram por carnalidade, desobedeceram a Deus, preferiram pagar preço, e Deus disse, não tem problema, eu levanto outro pra fazer, eu boto outro ministério, eu faço assim, eu faço assado, e ele fez, você tá entendendo? E eu vou lhe dizer mais, você não vai ter muitos amigos mesmo, não, tem gente que deixou de me seguir, tem gente que deixou de falar comigo, tem gente que tomou raiva que não me olha mais, por quê? Porque tá vendo as promessas do Senhor sendo concretizadas na minha vida, sabe o que é que Deus me trouxe aqui pra lhe dizer? Terra, lá e achei! A unção de Deus que ele derramou sobre a mim e sobre a tua vida vai incomodar muita gente, não é todo mundo que vai gostar de você e que se exploda, o importante é quem morreu por mim e por ti, na cruz do calvário, para de ficar choramigando de um lado ao outro, dizendo, pastora, eu não tenho ninguém, pastora, o meu líder não vai na minha casa, pastora, ninguém olha por mim, ai meu irmão, que criste mamão é você pra não falar outra coisa, senão eu vou pesar mais ainda na língua, pelo amor de Deus, quem morreu por você na cruz do calvário, foi o grande, poderoso, general de guerra, aquele que é o alfa é o ômega, aquele que é o início e o fim, você não tá entendendo a raiz de Davi, o Deus é Emmanuel, aquele que é Deus conosco, por que que você quer alguém do teu lado, se melhor do que outra pessoa é Deus na sua vida? Muitas vezes no começo da minha caminhada eu chorava, eu olhava e dizia, Deus ninguém me quer do lado, Deus ninguém ora comigo, Deus ninguém me ensina a palavra, Deus como é que eu vou conseguir, eu não vou conseguir, eu chorava, eu espenhava, e eu dizia, não tenho amigo, ninguém me quer do lado, ninguém quer, ninguém quer, e Deus me dizia que ele diz que é o povo que não quer, eu que tô inflamando o coração deles, pra não ficar perto de você, porque primeiro eu tenho ciúmes de ti, e segundo, eu sundo as mentes, esquadrinhos, os corações, e terceiro, você tem que passar pelo processo sozinha, porque você tem que me conhecer, é fácil, é fácil, e saber que a glória é minha na sua vida, eu não lhe quero mesmo com ninguém, não, aí ela, profeta, anda sozinho, ei, Elias andava sozinho, sabe quem Deus levantou, de última hora, pra levantar com Elias, ele veio, mas logo depois ele foi arrebatado, quem disse que andava junto, o tempo todo, que ele disse, ei meu filho, deixa eu lhe dizer uma coisa, eram pra ter 32 mil com o judeão, ficaram só 300, ainda ficaram muito, viu, porque na minha vida Deus não deixou nem 3, imagina 300, de glória a Deus, que você não tem ninguém na sua vida, e do seu lado você só tem Deus, porque tem processos, porque tem chamados, porque tem pessoas tão especiais para o Senhor, que ele não quer do teu lado, sabe por quê? Pra não lhe causar danos, pra não lhe picar, e o veneno lhe causar danos, pra não lhe difamar, não lhe caluniar, não lhe fazer mal, a gente andando sozinho, sem ter ninguém do lado, o povo já se levanta e tenta nos difamar, nos caluniar, nos matar, nos esguelar, imagina só, prefira se afastar e ficar sozinho do que ter Judas do seu lado, do que ter os caim do seu lado, viu meu amor? Então pare de chorar, amigar, e dê glória a Deus que você não tem ninguém do seu lado e você só tem Jesus, é a melhor coisa, Deus muitas vezes nos leva para os desertos, para as covas, para as cisternas, pra poder, nós vermos a glória dEle sobre nossas vidas, a melhor coisa é obedecer ao Senhor, ouvir a voz do Senhor e ser extremamente fiel e obediente ao Senhor, você tá entendendo? Deus me disse que assopra meu nome que eu ia viajar pros quatro canos da terra, minhas agendas estavam abertas até, foi no passado, manhã? Foi! Viajei, foi aquele estradalhaço todo, aquela bênção toda, viaja aqui, viaja ali Esse ano ele disse, fica quieta, por causa disso, disse, 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 falou umas coisinhas pra mim, disse, não vai pregar agora não, depois eu abro só, fica quieta, fica quieta, entrou no mistério comigo, me revelou algumas coisas, eu tô quietinha, tem que esperar no Senhor, você já pensou se eu ficar chorando, me engano? Ai, cadê as agendas, Deus, que o Senhor disse que ia abrir, ai Senhor, que saudade de pregar no microfone, ai Senhor, que saudade, eu tô rejeitando um monte de convite, minha mãe falou aqui agora, eu tô rejeitando um monte de convite, porque Deus me falou umas coisas e disse que não era pra eu ir agora, temos que esperar o tempo de Deus, temos que obedecer, muitas vezes a gente não entende, mas nós não podemos questionar, pergunte a ele se eu questionei a ele, toda vez que é raridade, que eu vou questionar alguma coisa a ele, ele vem me dar uma lapada, sabe por quê? Porque, como ele disse, ele sabe o que é melhor pra minha vida, então descansa, irmãos, descansa, tem promessas que ele me fez há tempos atrás, há muito tempo atrás, quando ele ainda tava no mundão, ele ainda não cumpriu, já tem coisas que eu nem esperava acontecerem, acontece na minha vida sem eu menos esperar, aconteceu, espera no Senhor, descansa no Senhor, pra poder passar aqui a oportunidade pro meu amigo, eu vou deixar aqui uma palavra pra você no livro de Jó, ó, e caiu Jó certinho, Jó 42, capítulo 42, versículo 12, que diz assim, bem sei eu que tudo pode, Jeová, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido, não tem obra de magia negra, de feitiçaria, de macumbaria, não tem oração contra a jejum contrário, não tem inveja, não tem calúnia de informação que vem impedir o trabalho de Deus na sua vida, sabe quem é que vai impedir o trabalho de Deus na sua vida? a você mesmo, eu mesmo, é, se você obedecer, for fiel ao Senhor, não questionar ele, deixe ele trabalhar em paz, na paz de Jeová mesmo, e aqui você aceitar tudo, você receber, descansa teu coração, porque tudo vai dar certo, agora se você ficar na ansiedade, se você ficar na agonia, se você ficar botando Jeová na parede, sinto muito, você vai ficar igual aquele povo do deserto, se você ficar na murmuração, era pra ser tanto tempo, ficou tanto tempo, era pra ser 40 dias, ficaram 40 anos, era pra ser 10 anos na sua vida, você ficou 400 anos, é dessa forma, espera o trabalho de Deus, não vai com suas mãos não, não vai não, porque quando a gente põe as mãos nas coisas e não espera Deus falar, cuidado, a gente quebra a cara, um pai e uma mãe, sabe o que é melhor pro seu filho, pra sua filha, Deus é nosso pai, é nossa mãe, é nosso marido, é nosso provedor, é nosso pastor, é nosso esposo, então ele sabe como trabalhar, ele sabe o que fazer, não tá demorando as promessas do Senhor na minha vida e na sua vida, é que ele tá caprichando, ele tá fazendo por onde, e outra coisa que ele me trouxe aqui agora, antes dele me entregar algumas promessas, ou todas as promessas que ele queira, antes dele lhe entregar as promessas que ele tem pra sua vida, ele vai fazer uma lavagem na sua vida, ele vai fazer uma limpeza na sua vida, ele vai colocar no lugar o que tá fora do lugar, ele vai fazer um detox, vai tirar as pessoas que são ruins da sua vida, que lhe causam danos, vai tirar os abusos, ele tá preparando o terreno todo pra tu florescer, você não tá entendendo, já tá movendo nos céus, espera mais um tiquinho, porque ele vai concretizar aqui ó, materialmente falando, mas espera, o Senhor não te esqueceu, o Senhor ele cuida de você, larga de ansiedade, você tem que orar, você tem que dizer não ao pecado, você tem que obedecer, você tem que renunciar, você tem que ser fiel ao Senhor, se ele fizer ele é Deus, irmão, se ele não fizer ele é Deus também, ah, pelo amor de Deus, cadê aquele louvor que você louva com a boca cheia, hipocrisia pura, né? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, a ele a glória, cadê? Deus lhe deu tanta coisa e se ele tomasse, era aquele mesmo a glória? Não, você já vai desviar, vai cair no mudão, na prostituição, na cachachada, na bebebidice e não vai mais querer saber do Senhor, agora se ele te der casa, carro, roupa nova, sapato novo, agenda aberta, casamento, aí você vai ficar com Jesus, aprenda a querer Jesus, a estar com Jesus, não pelo que pode te proporcionar, mas pelo que ele é, seja fiel ao Senhor, no pouco e no muito ele te colocará, eu abri mão de tudo na minha vida por causa de Jesus e estou esperando firme e forte das promessas do Senhor. acontecer tudo no tempo de Deus, você está entendendo? Então descanse, ele não esqueceu de você, mas o ano está acabando, o problema do ano ele vai fazer porque ele fez o mundo, em seis dias e no sétimo ele descansou, descanse. Descansa! É o que Deus manda eu te dizer. Paz, meu amor! Amém, vença, glória! Estava aqui só recebendo. Agora eu quero receber. Eu amo, vamos ver, Deus vou te dar. Estava forte. Glória, eu creio em cada palavra que Deus usou a sua boca. Glória a Deus. Aleluia. Quando você falou de José, Deus me fez algo aqui lembrar algo, quando ele falou pra mim que era necessário, era preciso eu passar. E com José não foi diferente, foi necessário, foi preciso José passar por tudo aquilo pra ele governar, né? Você vê, amigo, que tiraram José da zona de conforto dele, sabe? Porque pra José era bom amigo, tá ali com o pai dele do lado, com a família do lado, mesmo que os irmãos não prestassem, não tem problema. José tinha um pai que eu amava mais que tudo, era o filho predileto dele. Então, deixa eu te dizer, José podia estar aqui no colo de paiinho, mas que ele disse que a promessa ia se concretizar ali naquele lugar. Deus permite a inveja dos nossos inimigos como um combustível, meu pastor, pra nos empurrar a terra prometida, as promessas ao que ele prometeu. Deixa eu lhe dizer uma coisa, pastor, e você prega agora. Se eu tivesse ficado na zona de conforto, na minha casinha, naquele ministério que eu queria tanto uma oportunidade, que eu ficava orando e dizendo, ô Deus, manda eles me darem uma oportunidade. Ô Deus, eu quero falar do meu testemunho. Ô pai, deixa eu falar de ti. Papai, diz o que ele disse. Eu vou fazer eles lhe humilharem aqui, lhe vender, lhe caluniar, não lhe dar crédito, não lhe dar nada. Porque a porta que eu tenho pra você é soprar teu nome, é lhe fazer conhecida. E aqui dentro dessa porquinha, pequenininha, bichuruca, que você quer falar de mim só pra 20, 30, 50 pessoas, é pequeno. Deixa eu trabalhar, vai ser humilhada, caluniada, difamada. Mas eu vou fazer assim, ó, e aí tu vai pregar pras nações, por uma internet, ou face a face, pisando, entrando num pássaro de fogo, dia de aço, que é o avião. Mas tu vai sair daqui, filha, porque o que eu tenho pra você é melhor, meu pastor. Eu queria aquela portinha, porque eu achava que era boa. É. Aí Jesus me dizia que eu ia, que eu ia, que eu ia. Eu não via nada acontecer, quase um ano, naquele território desgraçado, que dizia assim que era de Jeová e não era. Era só sepulcro caiado, gente desgraçada. Era um monte de cair hipócritas, fariseus, que esculhambava, dizendo ser mulher de Deus, homem de Deus, mas era tudo uma desgraça. Personificação de Satanás. Você tá entendendo, pastor? Porque homem de Deus e mulher de Deus não faz isso. Homem de Deus e mulher de Deus nos coloca pra cima, ora conosco. Se não agrada a nós, nós oramos pelo que não agrada pra Jesus trabalhar. Não envergonha ninguém. Quem lhe diz que Jesus envergonha alguém, Alcides? Você pode estar num pecado desgraçado, Alcides. Eu posso estar num pecado desgraçado. Eu posso agora, antes dessa live, ter usado droga, ter bebido, ter me prostituído. Jesus nunca que vai levantar alguém e vai me envergonhar. Ele pode até me chamar no direct, lhe chamar no direct, pra poder lhe exortar. Vai sim, mas é entre você e Deus. Quem gosta de afrontar, de difamar, caluniar, perseguir, zombar, criticar é o cão. Então, eu podia, Alcides, ter aquela apostinha que eu tanto quis, mas eu disse a aposta que eu tenho pra você é melhor. E depois de quase um ano naquele lugar desgraçado, depois de tanta humilhação, tanta calúnia, tanta desgraça que eu passei, olha eu aqui. Você tá entendendo assim como o José. Deus trouxe pra minha vida algo que não existia. Que se eu olhasse pro meu cenário, eu dizia impossível Deus fazer, mas ele fez. Porque quando ele promete, Alcides, ele é fiel para cumprir e velar com a tua palavra. Fale, amigo. Glória a Deus, eu creio em cada palavra. Vou ser breve, vou louvar e vou deixar algo que Deus colocou no meu coração. E se ele quiser se revelar mais, ele se revela, né? Porque ele pode tudo. Deus me fez aqui meditar no livro de Gênesis, capítulo 21, e o verso 17, que diz o seguinte. Tá ouvindo bem? Porque tem algumas pessoas que não falam. Tô, meu amor. Amém. Então fale mais alto pro povo ouvir. Glória. Ótimo. Cadê sua mãe? Tá aqui do meu lado. Tá aqui, ó. Vem amanhã. Paz, meu filho. Amém. Ben, tá tudo bonzinho, né? Tudo na paz, meu filho. Jesus lhe guarda, viu? Glória. É bom assim. Livro de Gênesis, capítulo 21, verso 17, que diz o seguinte. E ouviu Deus, a voz do menino e bradou o anjo de Deus, H. H, desde os céus e disse, que tens, H. Deus fez uma pergunta aqui pra H. H, o que é que tu tens, H? O que é que está acontecendo, H? H, ribadadaia sob a minha Tia. E ele te pergunta, neste dia, nesta tarde, H, ribadadaia sob a minha Tia. O que é que está faltando? O que é que está acontecendo? O que é que está incomodando? Quem é que está perseguindo? H, ribadaya sob a minha Tia. Mais adiante, a palavra diz, não temas, porque Deus ouviu a voz, foi o anjo falando pra Gá, dizendo que Deus ouviu a voz daqueles merreirás sobre mim, daquele menino. Aleluia, deixa eu explicar um pouco aqui, a palavra vai falar sobre uma mulher chamada Gá, que ela era escrava de Abraão e Sara. A gente voltando um pouco, antes da palavra você ler lá, você vai entender melhor que Sara não podia gerar, glória a Deus, mas Deus tinha feito a promessa a Sara e a Abraão, que no tempo certo, Sara queria ser mãe e Abraão seria pai. Mas a Bíblia vai dizer que Sara duvidou, Sara sorriu da promessa que Deus fez a ela, mas pra ela querer dar um filho a Abraão, ela deu um jeitinho, chamou a sua escrava e fez ela deitar com Abraão, para que ela desse um filho, aleluia. Minha missionária Patrícia está aqui, Deus abençoe a sua vida amada, para que Abraão virasse pai. Tem pessoas aqui que às vezes minha pastora tenta dar um jeitinho pra conseguir a benção. É forte o que desceu aqui, eu vou dizer. Era mandar a baia sobre mim, tia. Você vai pra igreja, escuta a promessa, escuta a voz de Deus, mas o tempo te faz procurar outros lugares pra resolver a causa. Era mandar a baia sobre mim, tia. Você bate os pauzinhos pra ver se alguém volta. Era mandar a sobre mim, tia. E você acaba quebrando a cara. Sabe esse dinheiro que você gasta? Dá de oferta na igreja. Dá de dízimo na igreja. Eu não sei pra quem é, mas tem direção. Era a baia sobre. Você tenta dar um jeitinho pra ver se a situação muda na sua vida. E Deus tá dizendo, enquanto você não se sentar e deixar eu levantar, você vai quebrar a cara. Aí a Bíblia vai dizer que Agá deu um filho a Abraão. Mas a Bíblia também vai dizer que chegou o tempo da promessa na vida de Sarah. O que Deus tinha prometido lá atrás. Que mesmo ela na velhice, ela iria engravidar. Aí a Bíblia me diz que quando o filho de Sarah nasceu, Sarah começou a se incomodar. Aleluia, do filho de Agá. E foi conversar com seu esposo. Foi, verdade. Aleluia. E ali entraram em um acordo de mandar a Agá para o deserto, pra fora. A Bíblia vai dizer que Agá, ainda grávida, ela foi para o deserto. Mas Deus falou com ela e mandou ela voltar para o lugar. Mas agora a Bíblia vai dizer que Abraão botou para fora o seu próprio filho. Irmão, irmãs. Não vai ser só de fora, não vai ser de dentro também. Que te persegue. Que te rejeita. Quem diz que tá contigo, mas na verdade não está. E Abraão tem homem que diz, ó, conta comigo. Mas quando o estreito começa, olha, desaparece todo mundo. E quem é que fica contigo? Papai. Espera o tempo determinado de Deus acontecer na tua vida. Porque ele faz. E ninguém pede. Aí a Bíblia vai dizer que colocaram o Agá e o seu filho para o deserto. Apenas com um pão e um ouro de água. E a Bíblia diz que esse pão acabou. Esta água acabou. E o menino começou a chorar. E Agá a desesperar. Quem é mãe aqui sabe quando o filho tá chorando por algo? Mas não tem como dar. A mãe fica desesperada. E eu creio que Agá ficou desesperada ali. Aí a Bíblia vai dizer que tinha uma árvore. E ela colocou o menino ali debaixo daquela árvore para não ver o seu filho morrer de fome. Mas eu creio também que Agá se distanciou. Mas ela estava falando. Ela estava ligada com o céu. Ela estava ligada com o Pai. Porque aquele que confia em Deus, mesmo no finalzinho da situação, não perde a esperança. Era a bandaia sobremita. Aí o interessante que Deus me deu essa revelação, me apaixonando nessa palavra, foi que quem estava chorando foi o menino. Deus, ele ouviu a voz do menino, mas Deus se revelou pra Agá. Era a bandaia sobremita. Tem alguém chorando, mas Deus vai se revelar pra ti. A Bíblia disse que Deus ouviu a voz do menino e mostrou uma fonte, a Agá. A Bíblia disse que Deus entrou com providência na vida daquela mulher que estava desesperada porque achava que seu filho ia morrer. Deixa eu te dizer um negócio forte, e quem tinha o que desceu do céu aqui agora. Que chora no deserto, não morre. Que chora no deserto, não morre. A Bíblia disse que Deus não morre. A Bíblia disse que Deus não morre. A Bíblia disse que Deus não morre. Então, você que está achando que vai morrer na situação, não te preocupa não, porque Deus ouviu o teu clamor. Deus, ele está ouvindo o teu choro na madrugada, às noites escuras. E ele está dizendo, eu estou entrando com providência, eu estou me levantando para entrar com providência. Quem te humilhou, quem te esqueceu, quem não te estendeu a mão, quem te caluniou, quem está te perseguindo, quem está te defamando, quem está dizendo que você não vai conseguir. Ele está entrando com providência. E ele diz mais, eu ainda fecho a boca do leão. O rabadáia sobrevive. Nesta tarde, Deus está fechando a boca do leão. Alguém estava... Ele era muito forte. Alguém estava se preparando para te humilhar. Alguém estava se preparando para bater na tua porta. Mas Jesus chegou primeiro. Rabadáia sobre mim, porque tu lembra a oração que tu fez na madrugada? Rabadáia sobre mim, tu lembra que tu pediu socorro? Tu lembra que tu pediu providência? Então, Deus, ele escutou. Ele está se levantando. Tem situação que ele manda o anjo, mas é ele que está vindo diante de ti, diante da tua causa, diante da tua dificuldade. Aqueles que estão zombando, aqueles que estão tocando, aqueles que estão preparando, aqueles que estão achando que tu vai morrer na situação. Deus está dizendo, não vai não, porque eu cheguei. E quando eu chego, algo tem que acontecer. Algo tem que mudar. Algo tem que voltar para o lugar. Algo tem que se abrir e algo tem que acontecer. Porque quando o mestre chega, quando o meu pai chega, quando o teu pai chega, ele toma providência e diz, meu filho é meu, a filha é minha, eu tomo conta, eu cuido, eu velo, eu livro, trabalha sobre mim. E eu ainda abro a terra e desço a terra para dar livramento. Ai daquele que estiver tocando, ai daquele que estiver zombando. E Deus diz, eu vou entrar com providência na vida de alguém, porque eu mandei alguém te ajudar e não estendeu a mão. Ei da badaia sobre mim, abrão colocou seu próprio filho para fora. Ei, não te preocupa com quem te desprezou, não te preocupa com quem te abandonou, não te preocupa com quem te deixou estar com outro alguém. Parabaya, tem direção a esta palavra. Você que está chorando porque o outro é lá do outro lado com alguém. Ai, porque meu marido está com a Dalila, está feliz, está esse. E aí? E aí? Deus, ele não destrói uma felicidade para construir outra, não, meu amor. Ela vai a sobremisa. Se foi Deus que te prometeu, pode até estar na mão de outro, mas Deus ainda é a sobremisa. Tem direção a esta palavra, viu? Deus não está falando com as paredes, não. Deus está dizendo, não te preocupa, não, porque eu tirei, eu afastei, eu permiti a situação para tratar contigo. Ei, gastora, baia, sobre mim. Enquanto Deus está tratando contigo aqui, Deus está tratando com alguém lá do outro lado. Deus está tratando com caráter de alguém do outro lado. E ele mandou dizer, te prepara para o pedido de perdão. Te prepara para o pedido de perdão. Tu estás orando, tu estás buscando, tu estás chorando. Então Deus, ele diz aqui para alguém, eu ouvi, eu ouvi, e tem um ano que diz assim, eu cheguei, pode descansar, feridas abertas, eu irei sarar, coração aflito, rabadaia, sobre mim, o teu coração ferido, esta ferida que está machucando, doendo, Deus está dizendo, eu vou sarar, rabadaia, sobre mim, esta ferida que fizeram em você, eu vou sarar, mas eu irei deixar uma cicatriz para tu saber, rabadaia, rabadaia, sobre mim, da que eu te livrei, riayas, rabadaia, sobre mim, a ferida está doendo, está machucando, você está sofrendo, você foi decepcionada, decepcionada, mas Deus está dizendo, eu sou teu amigo fiel, eu sou teu marido, eu sou teu pai, e é aquele que heradaia, sobre mim, que se levantar contra, porque eu abato, eu firo, eu permito alguém passar, pela mesma situação, se tiver zombando de você, então descansa o teu coração, alegra o teu coração, e diz que eu sou grande, e diz que eu sou grande, e diz que eu sou grande, porque eu estou cuidando, ai, como quiseram baixar, debaixo da terra, para mais ter a badaia, sobre mim, mas eu te livrei, eu arranquei você, da mão do reprovo, em mim, eu cheguei, quebrei o arco do forte, eu desvi, eu soprei o meu vento, para apagar, aquelas velas, que acenderam, a badaia, sobre mim, porque eu tenho zelado, por ti, porque eu tenho ciúme, da tua vida, ai, eu não te quero, com todo mundo, é pra este, a badaia, sobre mim, foi eu que soprei, para longe, foi eu que soprei, para longe, e hoje tu estás, dizendo, mulher, Deus, porque eu estou, passando o sol, ai, Deus diz, porque é eu e você, é você e eu, e mais ninguém, porque alguém, pode estar perto, está querendo atrapalhar, mas quando alguém, está perto, para atrapalhar, eu tiro mesmo, a rabaia, sobre mim, e alguém, às vezes, quer estar perto de você, para escutar, o meu mistério, para escutar, o meu raba, sobre mim, está contigo, mas eu sopro, para longe, porque eu sei, trabalhar na tua vida, eu sei como fazer, ainda tu queres me ensinar, terra, rabaia, sobre mim, tu ainda queres ensinar, a Deus, como fazer, terra, tu queres ainda ensinar, a Deus, como trabalhar, terra, ei, rabaia, sobre mim, eu e você, pode ser criança, mas Deus não é, não, ele usa criança, mas ele não é criança, então, para de querer ensinar, a Deus, como fazer, H apenas se distanciou, e eu tenho certeza, que ela tramou, Deus, não deixa meu filho morrer, e Deus ouviu, e se revelou, te prepara, porque tem uma novidade grande, chegando, tem uma providência grande, chegando neste lugar, a Bíblia diz, que o lugar de humilhação, de aflição, ela ainda vai prosperar, ela ainda vai crescer, te prepara, porque o negócio aí, tem mudança, te prepara, porque o negócio aí, vai mudar, ele tem pressa em fazer, e a Bíblia diz, que ele dá ordem aos anjos, tem uma ordem chegando, abre a tua mão, ô glória, abre a tua mão, aí onde você se encontra, arrabaia sobre mim, ele está dando ordem aos anjos, para te entregar, uma nova unção, um novo poder, uma providência, um papel assinado, um decreto do céu, está descendo agora, arrabaia sobre mim, arrabaia sobre mim, desceu um decreto do céu, sobre a tua vida, aquela porta vai se abrir, o telefone vai tocar, a caneta vai ser assinada, o pedido de perdão, vai ser pedido, arrabaia sobre mim, quem não suporta te olhar, vai ter que te ver, de posse de vitória, ô glória, alguém diz assim, ele não vai conseguir, ela não vai conseguir, porque não tem condições, quem é a terra, para dizer que, você não tem condições, que a gente é filho, do homem, que é dono do ouro, e da prata, arrabaia sobre mim, ele está dizendo para alguém aqui, que prepara, aquilo que é para tu resolver, eu vou mandar e tu vai resolver, aquilo que está faltando, eu vou mandar, arrabaia sobre mim, deixa o homem na mão de papai, Deus está dizendo aqui para alguém desse jeito, deixa o homem na minha mão, deixa o homem na minha mão, porque eu sei transformar coração de pedra em carne, arrabaia sobre mim, se a gente observar a palavra, Abraão foi injusto com H, em ter colocado ela para o deserto, irmão, geograficamente, deserto é lugar de nada, ou você morre, ou você morre, porque deserto não tem nem água para tomar, mas eu e você temos um Deus, que no deserto ele abre porta, é a Bíblia que diz, que no deserto ainda tem banquete preparado, se prepara para tu agradecer, se prepara e me convida, me convida para comer do bolo da Coca-Cola, e a gente arrotar na cara do cão, o rabadar é sobre mim, porque é o que vai acontecer, tu vai comer bolo, tu vai tomar Coca-Cola, e vai arrotar na cara do cão, e o inimigo vai ser envergonhado, porque o que ele tem preparado para trabalhar, Deus está destravando hoje, algo que estava travado, Deus está destravando hoje, rabai a sobremenda, tu não pediu para dizer, tu não pediu para dizer, Deus tem que chegar, Deus eu estou esperando, então espere meu amado, porque ele está destravando, rabai a ser, algo vai acontecer aí, nesta semana ainda, eu profetizo que esta semana, que se inicia, tu vai ter resposta da tua oração, ele já entrou, tu não está entrando, tu está tentando resolver algo, mas ele está lá primeiro, tu convidasse ele, Deus vai na frente, rabai a sobremenda, e ele já estava lá, resolvendo, batendo, é o martelo dele, abasteira a badaia sobremenda, é causa na justiça, para alguém aqui, Deus está dizendo, eu já bati o martelo de vitória, o direito é teu, o direito é teu, o direito é teu, o direito é teu, e ninguém toma, aleluia, queriam a túmica de José, não foi minha pastora, aleluia, até vestiram, até conseguiram, mas não coube, porque aquilo que é teu, tem o teu número, aquilo que é teu, tem teu nome, até que tentam tirar, mas não conseguem, sabe por quê? Porque Deus te escolheu, no meio da multidão, e quem Deus escolhe, quem Deus escolhe, no meio da multidão, é escolhido, meu amor, aleluia, se levantam do lado, a Bíblia diz, que mil caíram ao teu lado, dez mil a tua direita, mas tu não serás atingido, então descansa teu coração, porque tu estás debaixo da mão do onipotente, tu não estás na palma da mão, e debaixo da mão de qualquer pessoa, não, tu não estás não, tu estás protegido, e quem está protegido, o inimigo não toca não, a gente até tenta, aleluia, fugir da situação, mas temos que enfrentar de frente, porque se Deus permite a situação, é porque ele tem algo grande para nos entregar, alguém diz, a prova está tão grande, eu não vou suportar, você suporta sim, porque quando você era do mundo, você não suportava, aí quando você está servindo a Deus, por que você não suporta? Aí no mundo, você não tinha ninguém para estar do teu lado, para enfrentar contigo, aí hoje você tem alguém para enfrentar contigo, e te tirar, e você ainda está querendo desistir, que negócio é esse? Ou você está com o papai, ou não está, aleluia, porque ele está contigo, rabai a sobremínquia, aleluia, Deus me revela aqui agora uma pessoa, aleluia, que nessa madrugada passou mal, e era o inimigo tentando te sufocar, era a badaia sobremínquia, mas porque você adora, o inimigo quer te calar, era a badaia sobremínquia, você não conseguiu dormir, porque quando cochilava alguém, você sentia a mão assim, te sufocando, e você acordou desesperado, sabe o que eu tenho para te dizer? Deus te deu livramento nesta madrugada, sabe por que ele te deu livramento, não deixou o inimigo acabar contigo? Porque ele tem negócio contigo, rabai a sobremínquia, e aquele que papai tem negócio, ai meu Deus, eu tenho até pena quem tenta tocar, quem planeja contra, rabai a sobremínquia, alguém deseja ver você em cima de uma cama, alguém lança palavra de maldição, alguém ora ao contrário, aleluia, mas não vai prosperar não, aqueles que não querem te ver, aqueles que detestam a pastora, ouve a tua voz, rabai a sobremínquia, porque alguém diz, eu não suporto ver aquela mulher gritar, eu não suporto aquela mulher falar deste Deus, rabai a sobremínquia, não tocou em mim, você não tocou em Deus, tocou na unção de Deus, aleluia, mexeu em fogo, e quem bota a mão no fogo, se queima, meu amor, e o fogo de Deus, não é qualquer fogo não, porque o fogo da terra, ele apaga, mas o fogo do Senhor, ele não apaga não, o fogo de papai está acendo, e ele vai queimar a língua de alguém, rabai a sobremínquia, alguém diz, eu não suporto a voz dela, rabai a sobremínquia, é igual a José, a Bíblia diz, quando José vinha, os seus irmãos dizem, já vem um sonhador, é um negócio forte, aleluia, glória a Deus, alguém diz assim, ela sonha demais, ele sonha demais, ele está falando, ele quer algo que não vai conseguir, quem é a dela? vai dizer que eu e você não vai conseguir, se Deus prometeu, ele garante, meu irmão, então confia, descansa, porque ele está providenciando, aquilo que está faltando, é a palavra, está falando de H, que ele entrou com providência, você quer na providência, então levanta a tua mão, levanta a tua mão, e segura a providência divina do céu, eu quero profetizar na tua vida, que aquilo que está faltando, ele está mandando, aquilo que está, aleluia, correntado na mão do inimigo, ele está quebrando hoje, libertando hoje, aquilo que está te atormentando, Deus está dizendo, eu estou colocando o fim, eu estou tirando alguém, para te dar vitória, mas como assim, pastor, eu estou tirando alguém, oh meu Deus do céu, entra no mistério, que tu entende, erabe a sobreminta, ele tira alguém sim, para nos dar vitória, mas se ele quiser trazer de volta, ele traz, mas lembre de uma coisa, ele está transformado, libera a aérea, sobreminta, libertado, e liberado, para você, porque aquilo que é seu, é seu, você crê, até tentam, contra, a nossa vida, e eu quero te dizer uma coisa, o céu nesse momento, está aberto, louvado seja o teu nome, está aberto para você, aleluia, Deus, você que não sentiu a presença de papai, comece a glorificar onde você está, deixa alguém, deixa alguém se incomodar, deixa alguém dizer que você está louco, comece a glorificar, porque ele está a passear, aí é onde você se encontra, o varão de branco, está aí bem pertinho de você, ele está te renovando, ele está enchendo de graça, ele está tocando, ele está arrancando uma tristeza, ele está dizendo, eu tenho um cuidado com você, eu tenho uma intimidade com você diferente, alguém quer entender a minha intimidade comigo, mas eu me revelo para ti, te mostro quem são, te prepara porque eu vou te mostrar, te prepara porque eu vou ferir, te prepara porque a minha espada está descendo, te prepara porque o meu sinal irei deixar na vizinhança, eita como é forte o negócio, trabalha sobre mim, alguém ora até para você sair desta casa e ir para outro lugar, alguém até coloca um negocinho lá no teu terraço, alguém joga até em cima do teu telhado, mas é rabada e ação, mas esquece que papai ele vê, meu Deus, meu pai, ele não é cego não, viu? Ele vê tudo, e ainda revela, rabada e ação prevista, alguém prepara nas escondidas, alguém espera tu tentar, é, ela é forte desse negócio, alguém tenta tu dormir, mas esquece que tu está de joelho, e na tua porta tem um anjo com as asas, olha, é, rabada e ação bremita, aí alguém diz assim, eu não consigo fazer, e paga até para alguém fazer, é, rabada e ação bremita, enquanto o inferno está se reunindo, para acabar comigo e contigo, ele envia anjos, rabada e ação bremita, ele envia anjos ao meu, ao teu favor, e aquilo que preparo, nas escondidas, é desfeito, aleluia, eu sempre digo, quer matar um boi, para me prejudicar, mata o boi, vem para minha casa, fazer churrasco, aleluia, glória a Deus, porque alguém tem pegado, um animal, para fazer nas escondidas, contra a tua vida, alguém quer acabar, eu já falei aqui no começo, alguém quer te ver em cima, de uma cama, alguém quer ver você todo seco, se acabando, ele é a sobrepinta, e alguém quer ouvir a notícia, morreu, mas sabe o que, o que morreu, era a baçonese, já é quase noite, mas sabe o que foi que morreu, os projetos satanás, contra a tua vida, alguém está gastando em vão, alguém está perdendo tempo, meu irmão, rabadai a sobremita, não vai ouvir, a palavra morreu não, sabe o que vai ouvir, olha, fulano, vai dar o puto, é a ação de graça, rabadai a sobremita, aí vão procurar o porquê, porquê, está agradecendo o quê? Está agradecendo, porque eu tenho um dono, porque papai lida com providência, providência, eu estou agradecendo, porque eu estou de pé, você vai dizer isso, rabadai a sobremita, mas passou, eu não tenho condição, de fazer um culto, e ação de graça, ei, eu não estou falando aqui, de qualquer Deus não, estou falando de um Deus vivo, abre a tua mão, e recebe, é providência, a palavra é essa, meu irmão, providência, qual é a tua área, que tu estás passando, ele entra com providência, aleluia, mas ele diz para alguém aqui, para me finalizar, e eu vou louvar, acho que dá tempo ainda, fica à vontade, amigo, ele diz aqui, este vendaval, que chegou, bateu na tua porta, ele chegou, mas tem um tempo para ele sair, é assim mesmo, tudo que chega, tudo, uma coisa que eu vou dizer agora aqui, e grave isso, tudo que entra, uma hora tem que sair, é verdade, o que entrou na tua vida, para acabar, para colocar a tua casa de cabeça, para baixo, uma hora vai ter que sair, verdade, tem começo, meio e fim, aleluia, e Deus continua dizendo aqui, você não vai morrer no deserto, quem chora no deserto, não morre, por mais que alguém queira, escutar, a palavra morreu, vai ouvir a palavra, curta e ação de graça, e me convida, está para comer do bolo, e arrotar na cara do cão, e vamos louvar em nome de Jesus, oh glória, esses crentes é tudo doido, vai compartilhando esta live aí, porque Deus quer te usar, aleluia, você é missionário, e missionário, compartilha aquilo que é bom, aleluia, escuta, Rosalguém falou seu nome para mim, que você está sofrendo tanto assim, o coração está em pedaços, foi vencido pelos laços dessa vida, foi arremessado contra o cais, mas coitado pelos vendavais, chora o peito, grita a alma, procurando a paz, é só a paz que tu quer, né? está chegando, recebe o nome de Jesus, mas eu sei, Jesus me olha e te vê, ele está dizendo, ele está dizendo, e diz, filho, vou te socorrer, tem socorro chegando, olha, do pó das cinzas, ele vai te levantar, se prepara, oh, sou o teu Deus, é só o nome dele clamar, sei que os sonhos, se perderam no caminho, estás sozinho, que entregue a solidão, escuta, oh, mas sou o Deus, que tudo pode, tudo ele vê, oh, neste momento, é hoje, que ele vai abençoar você, rabandai, a sobrinha, tem socorro chegando, meu irmão, tem vitória chegando, o teu endereço, rabandai, rabadai, a sobrinha, que era a bastéria, é providência, é providência, ele está neste lugar, ele está nesta live, te dizendo, que ele já entrou na causa, e a causa é ganha, oh, glória a Deus, escuta, o sorriso, que havia, em teu rosto, já não existe mais, né, Pouco a pouco, ele desapareceu, mas te prepara, porque tem um sorriso preparado, darabandarabadaia, sobre o lugar, em fantasias, foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais, chora o peito tritalma, procurando a paz, escuta, aleluia, olha, mas eu sei, Jesus que olha, e te vê, e diz, filho, vou te socorrer, de socorro chegando, do pó das cinzas, ele vai te levantar, forte, sou o teu Deus, chama, me chama, para entrar dentro do teu lar, para vai a sobrevivir, aleluia, ele está dizendo, clama a mim, clama, porque eu quero chegar, estás sozinho, orabandai ação, mas eu estou contigo, tu estás se sentindo só, mas eu estou contigo, entrega este problema em minha mão, porque eu quero te abençoar, ele quer te encher, ele quer mostrar que ele é contigo, arabaia sobre vida, e nada está perdido, meu irmão, você crê? Então tome posse dessa palavra, em nome de Jesus, deixa eu te pedir um negócio aqui, aleluia, eu sempre sou de pegar o nome das pessoas, para colocar no caderno de oração que eu tenho, então tu tira um print agora desta live, da pastora comigo, tu vai tirar um print agora da tela, tu vai postar nos teus stories, e vai me marcar e marcar ela, para quê pastor? Porque você me marcando o seu story, mais fácil, você marcando os seus stories, me marcando, eu vou estar pegando o teu nome, para colocar no caderno de oração, amém? Aleluia, eu agradeço a oportunidade, minha pastora, em nome de Jesus, você é uma bênção na minha vida, viu? Bom amigo, eu amo tanto sua vida, Deus é fiel, é Deus que nos apresentou, porque a gente não se conhece pessoalmente, mas eu já lhe tenho como um grande amigo meu, um amor, é nosso, então a gente te ama muito, sabe o que o senhor estava falando ali de H, amigo, e eu lembrei agora? H, ela foi humilhada, e posta para fora duas vezes, tem gente aqui que está sendo humilhada, já passou de duas vezes, mas o que eu quero dizer esse pouco, meu pastor, para finalizar, porque hoje eu tomei posse de toda essa palavra, é que aqueles que são humilhados, esses serão exaltados, então é tempo de Deus exaltar o povo dele, pastor, está cheio de H aqui, que está sendo humilhada, que está sendo humilhado, mas Deus ouviu o choro do menino, Deus ouviu o desespero de H, e ele tem sete olhos como chama de fogo, meu amigo, e não nos deixa sozinhos, muitas vezes a gente até se sente sozinho mesmo, tem umas madrugadas que a gente olha e diz, ai, não estou vendo nada, estou me sentindo tão sozinho, tão sozinha, ainda mais eu, você que é solteiro, você que é solteira, aí o pastor, a gente olha e diz, ai Jesus, o senhor nos completa, mas eu estou me sentindo tão sozinha, tão sozinho, ah, senhor, e Deus me trouxe aqui para dizer, que esse não será o teu fim, meu amado, esse não terá o teu fim, minha amada, tem providência de Deus chegando em todas as áreas da tua vida, toma aposta essa palavra aí que o pastor pregou, recebe de Deus, porque a palavra de Deus diz, creio nos meus prospetas, e prosperarei, então prospere crendo no que a palavra de Deus deixou aqui bem claro ao teu coração, tem promessas hoje aqui, pastor, que foi renovada, inclusive a minha e a tua, que Deus abençoe cada um de vocês, amigo, nós te amamos, obrigado a vocês que não seguem o pastor, sigam ele agora, é um homem de Deus, é um amor de pessoa, eu creio que Deus vai marcar para te encontrar, viu amigo? Iremos comer o bolo, tomar a Coca-Cola e arrotar na cara do carro, pisar na cabeça dessa ebita dos escorpiões, e quem chamava a gente de doido, de doida, quem zombava, criticava, bom ver, o trabalhar de Deus na nossa vida, e vou até clamar pelo nosso Deus, viu amigo? No nome de Jesus, minha pastora, vamos fazer uma live comigo amanhã, às 23 horas da noite, Bora, eu faço, 23 horas, Marcado, então vocês estão aqui amanhã no perfil do pastor, 23 horas, falando de Jesus, Amém, manda um abraço aí para a sua mãe, eu mando amigo, um beijo meu amor, que Jesus lhe guarde, você é um homem de Deus, viu? Você é um homem de Deus, Glória, amanhã, até amanhã, até amanhã amigo, tchau gente, Deus nos abençoe, que é isso amém, tchau,